Oi, gente, tudo bem com vocês? A professora vai ajudar vocês na avaliação de hoje de língua portuguesa e aí a professora vai pedir para vocês tentarem fazer sozinhos, vocês vão fazer elas sozinhos, mesmo se vocês acharem que vocês não sabem, vocês têm que fazer sozinhos. Eu vou fazer a leitura da perguntinha, vou ler o que será necessário fazer a leitura e aí depois vocês vão tentar fazer, ok? Aquele mesmo esquema, pausa o vídeo, põe o dedinho aí, pausa o vídeo, faz e depois continua para a professora fazer, continuar a explicação, tudo bem? A professora vai voltar aqui no comecinho, eu vou lá para a página, deixa eu ver onde é que está, aqui achei, vamos aqui, beleza? Então hoje, dia 1 do 7, a gente vai fazer a nossa avaliação. Bom, primeiro eu vou falar aqui com vocês sobre o nosso calendário, hoje inicia-se o mês de julho, então ontem aí foi quarta-feira, dia 30 e aí hoje é quinta-feira, dia 1º, 1º de julho de 2021. Então, ontem foi o último dia do mês de junho e hoje é o dia, o primeiro dia de julho, tá? Do mês de junho, ok? Então, ó, nossa, eu vou começar a colocar nesse formatinho aqui, para quê? Para vocês verem como é que escreve a data abreviada, que é a data que a gente coloca na postila, em todos os lugares e também vocês vão colocar na provinha aí também, tá bom? Então, ó, o dia 1 aqui, eu tenho que colocar dois números aqui, então eu ponho o 0 e o 1, ok? O julho, mês de julho é o mês 7, junho foi mês 6, julho será o mês 7, ok? E depois o nosso ano, 2021, tudo bem? Essa daí serão as nossas provinhas, tem mais três folhinhas, duas ou três folhinhas lá do outro lado, né? Mas essas são as três primeiras, então vamos começar? Aqui, gente, deixa eu pôr eu do ladinho aqui. Aqui, então, é o cabeçalho da nossa prova, certo? E aí vocês vão pôr o nome de vocês aqui, pode pôr, vai pausando o vídeo, tá? Tá? Pausa o vídeo para poder colocar o nominho. A data de hoje, para quem está fazendo hoje, então é dia 1 do 7 de 2021. Deixa o professor colocar aqui do ladinho aqui, que fica mais fácil para todos. Professora, pode pôr aí, ó, Josi Nunes. E a turma, segundo ano? Ah, o nosso segundo ano A, tudo bem? Aqui é somente a professora que vai colocar. Olha só o que tem aí embaixo. Pausa o vídeo aí se vocês ainda estão fazendo o cabeçalho. Cardápio. Então, aqui eu tenho salgados, tudo que é salgado, coxinha, pastel, quibe, empadinha, pão de queijo, tudo que é refresco, água, suco, refrigerante, coquetel, doces, brigadeiro, beijinho, trufa, gelatina, cajuzinho, moranguinho, sorvete, guloseimas, mousse, cupcake, óleo de sogra. Então, isso aí é um cardápio, certo? Igual quando a gente vai no restaurante, a gente já estudou sobre isso. Este é o cardápio da festa de aniversário da Júlia. Escreva o nome de três itens de cada. Então, vocês vão escrever. Três salgados, três doces e três bebidas. Sem ajuda, vocês vão olhar aqui em cima e vão tentar achar o que é salgado, o que é refresco e o que é doce. Certo? Bebidas. Refresco é a mesma coisa que bebidas. Pausa o vídeo para vocês poderem fazer. E continuando. Número dois. Brincando com as palavras. Vamos brincar de ser do contra. Para cada palavra destacada a seguir, dê um antônimo. Isto é, outra palavra no sentido contrário. Lembra? Quando a professora falou na apostila sobre a pessoa que é feia, qual que é o contrário de feio? Bonito. Tá? E aí, vocês vão ler aí embaixo. Tentar ler aí embaixo. E tentar trocar palavrinha. Tá? Eu gosto de escuro. O do contra gosta de... E depois vocês lêem isso daqui e coloquem aqui. Papai e mamãe podem ajudar até na leitura, tá? Somente na leitura. Mas o que vocês vão colocar aqui, que é da ideia, da cabecinha de vocês, vocês tentam fazer sozinhos. Ok? E se o papai e a mamãe ajudar, coloca aí. Ajudei. Tá? Para eu poder saber. Mas não pode ajudar. Escolha a palavra que pode substituir, que pode ser trocada, tá? Com a palavra destacada na frase a seguir, sem mudar o sentido. Ou seja, um sinônimo. Sinônimo são palavras que são do mesmo sentido, que significam a mesma coisa. Tá? Manuela ganhou uma flor muito perfumada. Aí vocês vão ver aqui qual dessas três palavras é uma só, que pode ser trocada por perfumada, tá? Que tem o mesmo significado perfumada. Leia o texto. Tartaruga de pet. Opa! Eu já ouvi sobre isso. Materiais necessários, né? Aqui são os materiais que são necessários. E aqui tem como fazer. Aí, gente, nessa partinha de baixo, a que brinquedo esse texto ensina a fazer? O texto está organizado em duas partes. Quais são elas? Tive que parar um pouquinho. Vamos voltar aqui, ó. Ó, letrinha A. Que brinquedo esse texto ensina a fazer? Então, vamos lá. Esse texto aqui. Que tipo de brinquedo ele ensina a fazer? Vocês vão escrever aqui, ok? Letrinha B. O texto está organizado em duas partes. Quais são elas? Qual é a parte 1? Vocês vão escrever aqui o nome dessa parte 1. E qual é a parte 2? Vocês vão escrever o nome dessa parte 2. Né? Olha lá. Em duas partes, tá? Letrinha C. De acordo com o texto, o que pode ser colocado dentro da tartaruga para enfeitar? O que pode ser colocado dentro da tartaruga para enfeitar? Não olhem a imagem. Tenta ler aqui. Para que serve esse texto? Dar um aviso? Divulgar uma notícia? Ensinar como fazer um brinquedo? Fazer um convite? É um xizinho só. Se você ainda estiver escrevendo, pausa o vídeo e depois despausa para a gente continuar. Letrinha E. Esse tipo de texto é chamado de poema, texto instrucional ou texto informativo? Nós vimos isso na apostila, tá bom? Número 4. Preencha os espaços com as sílabas apresentadas. Então, tem as sílabas aqui e aí vocês vão fazer. Isso aqui é uma atividade que a gente sempre faz, sempre está fazendo. Então, vocês vão tentar preencher aqui com essas sílabas aqui. Leiam cada sílaba, né? E aí tentem ver aqui a imagem, tentam ler aqui, tentam ver qual que é que encaixa, tá? Dentro do espacinho. Tudo bem? Essa está fácil. Leiam o texto abaixo. Vocês vão ler, tá? Quem não conseguir ler, pede ajuda na leitura para o papai e para a mamãe. Agora, para fazer, quem vai fazer vai ser vocês. Que tipo de texto é esse? Qual é o tipo desse texto? É uma tirinha? É uma cantiga ou é um trava-língua? Número 6. Leia as palavras abaixo e separe as sílabas. Esse está fácil. Vocês vão ler e vão falar devagarzinho para vocês tentarem encontrar as sílabas. Quantas vezes a gente abre a boquinha para falar cada palavrinha. Lembram? Então, tentem fazer sozinhos. Agora, essas três últimas páginas aqui, então, vamos começar. Letrinha A. Quais são as palavras com duas sílabas? Então, aqui atrás, aqui, né? Quais são as palavras que têm duas sílabas? Qual é a palavra com três sílabas? Vocês vão voltar ali na parte de trás e vão ver qual é a palavra que tem três sílabas. Número 7. Forme novas palavras com as sílabas das palavras abaixo, seguindo as instruções. Então, eu tenho aqui escrito aqui embaixo, pirulito. Depois eu tenho p-t-c-a. Depois eu tenho p-a-n-e-l-a. Junte a primeira sílaba da palavra pirulito com a primeira sílaba da palavra panela. Tinha um exercício desse na postila. Então, juntem aí as sílabas. Letrinha B. Junte a primeira sílaba da palavra p-t-e-c-a com a segunda sílaba da palavra pirulito. Então, nessa daí, tem que prestar bastante atenção. Façam sozinhos. Junte a primeira sílaba da palavra panela com a última sílaba da palavra pirulito. Junte a segunda sílaba da palavra p-t-e-c-a com a última sílaba da palavra panela. Vai pausando o vídeo enquanto vocês estão fazendo, tá bom? Isso é importante, porque aí vocês vão junto com a professora. Número oito. Leia o trecho abaixo e reescreva, para reescrever, para copiar, separando corretamente as palavras. Então, aqui embaixo, está tudo misturado. Misturado não, desculpa, está tudo juntinho, tá? Estão escrito certinho, mas está tudo juntinho, sem espaço nenhum. O que vocês vão fazer? Vocês vão tentar identificar, olhar a palavrinha e separar uma palavra da outra, ok? Está fácil também. Façam primeiro os risquinhos, tá? Separando as palavras, né? Façam um risquinho. Cadê o mouse da pro? Tipo assim, ó, como se fosse aqui, ó. Leia o trecho abaixo e reescreva-o, separando corretamente as palavras. Está vendo? Eu separei cada palavra, tá? Não separei letra, separei palavra. E aí vocês vão colocar, só que fazer aqui nessa parte aqui de baixo, ok? Não é para fazer aqui em cima. Aqui em cima eu só dei um exemplo, tá bom? Vamos ver uma para a próxima. Olha, aqui sim, ó, tem uma tirinha, né? Leia essa história em quadrinhos. História em quadrinhos. Vocês vão fazer a leitura devagarzinho do menino maluquinho, né, ó. Aqui leitura de imagem e depois ele fala algo aqui. Observe que no primeiro quadrinho o menino maluquinho está seguro de si, porque acredita que vai arrebentar. O que que significa? Arrebentar. Ele vai quebrar tudo? Ele vai quebrar o skate? Vou me machucar ou vou me dar bem? O arrebentar dele era o quê? Do comecinho, não do fim, tá? Letrinha B. Analise novamente a imagem. O menino maluquinho aparece de boca aberta por quê? Ele está gritando de medo? Ele está se divertindo? Percebeu que vai se machucar? Ou está com falta de ar? O que nos permite entender que o skate está em movimento? Marque as alternativas corretas. Para a gente perceber que o skate aqui em cima estava em movimento, ó, o skate aqui, ó, em movimento, o que que está aparecendo aqui, ó? Os cabelos estavam levantados, os riscos no chão, os riscos pertos do braço ou os braços para trás? O que que nos faz perceber que o skate está em movimento? Letrinha D. O que significam as letras nos últimos quadrinhos? Pinte e responda a resposta correta. Representa dor, representa brilho ou representa amor? Essas estrelinhas aqui, ó, o que que representam? Dor, brilho ou amor? Tá? Pinte a resposta correta, então vocês vão pintar. Pinte em uma cor clara, tá? Para depois a professora corrigir, tudo bem? E é isso aí, gente. A gente termina a nossa provinha de língua portuguesa. Eu espero que vocês façam com muito amor, com muito carinho. E se acaso tiver alguma dúvida, vocês perguntam para a prova, tá bom? Então, um super beijo e até amanhã com a prova de matemática.